Galera, olha o sol quente que está na minha cidade. Olha o sol, galera. O sol tá quente. Eu fui lá descalço. Eu fui lá descalço. E... Firmou meu pé. Galera, olha o que eu canto aqui com meu pé. É isso, olha. Eu pisei na bosta do louro. Eu não tinha visto. Galera, mas assim, galera. A torre de vó ainda não está chegando. E também não está chegando. Claro que não está chegando. E a torre de vó é amanhã. Olha a música. Que é, nessa aqui ela grava, nessa aqui não? Galera, eu vou gravar um take do louro. Um take dele. Eu vou gravar um take. Nunca mais vou gravar um take do louro. Eu vou gravar agora. Quer ver? Eu vou finalizar esse vídeo. Que eu vou fazer um take do louro. Amanhã eu vou fazer uma música. Final de semana. Vai ser a semana inteira dos caçadores de lenda. Galera. O meu dia de que é um caçador de lenda. É daqui a... Hoje é que dia mesmo. Deixa eu ver. Vou sair lá. Hoje é quinta. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Amanhã... Eu vou... Faz uma colagem. Amanhã, galera. Hoje de noite vai ter caçador de lenda, hein? Tem caçador de lenda. Simbão para não chegar, né? Galera. Eu vou... Final de semana eu vou gravar. Se o meu pai for... Ir lá. Se não for, eu vou gravar. Caçador de lenda, né? Se não for de noite... Eu sempre for de noite eu gravo caçador de lenda. Se não for de noite eu não gravo caçador de lenda. Galera. É tudo ruim. Eu prometi ir não gravar. Não quero. Não quero assistir. Tchau. E no final do meu vídeo, galera. Que eu vou fazer um take. No final de semana eu vou fazer um take. Montando e meio. Eu vou logo... Ui. Troca aí. Eu vou logo fazendo uma... Eu vou... Eu vou gravar o vídeo. Eu vou gravar o take do outro. Em um, dois, três e... Tchau. Tchau, galera. Se inscreva no meu canal. Deixa o like. E ative o sininho. E... Fui.